Esse canal, depois da parada, até a próxima parada. E a gente quer estar na décima, segunda parada, comemorando a prisão desse criminoso. E a gente pensa na tradução. Hoje, no movimento que ele hoje gosta, é gasto de honra. Esse cara vai ser cristo. Mas é preciso que as pessoas tenham esse comportamento de dignidade também. Solta, DJ. O mundo igualzinho, sem violência, bonitinho. Vamos fazer a coreografia, todo mundo juntinho, a mesma coreografia e se divertir junto às reivindicações do movimento. Vamos embora, DJ! Vamos embora, DJ! Preparadinho! Eu estou descopulada! 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 Eu estou descopulada!